Bom dia, bom dia pessoal! Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica. É o que vocês gostam de olhar, pode ter certeza disso, que é a mecânica mais raiz, né? O que vocês acham? E essa é bem raiz, né? Uma 13CV, show de bola pessoal! Um Tobata 13, né? Tobata, Tobata mesmo, né pessoal? Tem muita gente aí que acaba se enrolando aí, né? Às vezes as pessoas ligam aqui pra oficina, falando Cristiano, tem uma Tobata e queria fazer uma revisão. Aí a gente começa a perguntar algumas coisas sobre a Tobata dele e não é uma Tobata, é uma Xanarai, né? É uma... Às vezes essas Tobatas que vêm vindo da China aí, né? As chinesas, né? E a gente não tá pegando essas chinesas, tá pessoal? Só porque não tem peça, é complicado, né? A não ser que começou a ter peça. Se você quiser trazer uma Tobata... Uma Tobata... Um microtrator desses chinês aí, que é os mais novos, né? Se você trouxer as peças e você correr atrás das peças, a gente faz a manutenção aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas as peças ficam por conta de vocês, né? A maioria que liga quando faz, ah, eu já queria levar pra ti porque eu não acho as peças. Aí não adianta, tá pessoal? Então aqui é a Tobatinha aí, né? A Tobatinha... Então é pra gente revisar o que que tá acontecendo nela. Deixa eu virar aqui. Deixa eu dar uma... Uma virada aqui, parece que eu tenho que segurar o botão aqui. Né? Deixa eu fechar o meu punho aqui. Aí tá danada. Tobata super inteira, tá pessoal? Uma Tobata super... Super hiper... Nova. Tá pessoal? Se vocês acharem uma Tobata dessas condições aqui, pode comprar, sem medo. Tá? O que que a gente começa a ver? Gancho original, cromado. Tá? Aqui os ferrinhos aqui eu acho que foram pintados, mas a gente vê que debaixo dele tem o cromo ainda aqui, ó. Tá brilhando aqui o cromo, né? Pra eles pintarem, porque deve ter dado uma enferrujadinha. Lavanca cromada. Aqui tá cromado, foi pintado também, ó. Tá pessoal? Ela foi... Essa Tobata já foi repintada, ela não é original. Tá? Aqui cromado. Olha só que bonito isso aqui, né pessoal? Cromado, original, original. Então tu vê que ela é uma Tobata bem justa. Outra coisa que eu percebi no fazer esse trator, esse micro trator Tobata, funcionar, pessoal. Quando eu funcionei ele e trouxe aqui pra trás. Deixa eu dar uma manobrada nele aqui. Uma mão só, né? Ih, é que eu quase caí aqui no óleo. E esse óleo aqui é dela, tá pessoal? Essa mancha de óleo aí é dela. Que eu percebi no andar com essa Tobata aí. Deu umas asbaladas no óleo aqui. É... A vibração dela, pessoal. Não tem nada de vibração. É muito perfeito. Tá? O dono aqui da Tobata, ele... Eu era pra ter pegado a ordem de serviço lá e acabei vindo pra trás sem ordem de serviço. Mas já já eu já vou lá pegar lá pra mostrar. Olha aqui ó, cromado. Tá? É uma Tobata... É uma Tobata que teve dono. Tá? Ele comprou não faz muito tempo essa Tobata. Mas ele... Eu acho que ele tem a procedência da Tobata. Não tenho bem certeza. Não quero falar bobagem. Mas o ex-dono dela, vamos dizer, preservou esse trator. Tá? Fez tudo que tinha que fazer. Uma ferramenta cara. Hoje um trator desse aqui. Tranquilamente. Nas condições que tá esse aqui, em torno de R$ 17.000 a R$ 18.000. Tá, pessoal? Trator e rotativa. Que é o que acompanha, né? Isso aqui tem que acompanhar no trator. Algumas que nem eu vendia a minha que não tinha rotativa, mas tinha o carroção. Né? Então fica... Fica pra vocês verem aí. Então a gente vai fazer a... A gente vai fazer a revisão dela. O problema dela é o vazamento de óleo da rotativa, tá, pessoal? Tem vídeo aí no canal recente aí da manutenção que eu fiz aí numa rotativa. Que é pra ser igual essa aqui. Tá, pessoal? Então tem lá no canal. Eu não preciso frisar como tira, como faz isso, como faz aquilo. A gente vai mostrar o que que tá acontecendo. Onde é o problema que tá vazando o óleo. E a gente vai mostrar o resto da revisão, né? Como ele pediu aqui correia nova, né? A gente vai botar duas correias novas. Essas aqui estão... Estão bem judiadas. Olha, tá, pessoal? Tá toda trincada essas correias aqui. Essa aqui a gente já viu que é nova, mas tem um rolamento... Tem um rolamento zoando bastante aqui na frente, tá? Depois que eu tirar essas correias fora, que eu tirar essa correinha, a gente vai ver se tem ronco aqui também. Aqui eu só vou conseguir ver quando tirar a correia, né? A gente consegue ver. Fazer uma limpeza no sistema. Botar aditivo. Regulagem de válvula, tá, pessoal? A gente vai fazer uma regulagem de válvula. A gente vai... Ver se consegue as peças do freio dessa tobata, tá? Eu já expliquei pro dono, né? Que isso aqui é enxugar gelo, né? A parte do freio. Mas ele quer, se tiver ruim, ele quer fazer. E tem mais um... Tem mais lá um monte de coisa lá pra olhar. A gente vai lubrificar aqui. A gente vai botar um pouquinho de graxa aqui, né? Lá embaixo aqui tem outra graxeira. E é isso aí, tá, pessoal? Esse... Esse... O dono dessa tobata me ligou. Me perguntando sobre um barulho que essa tobata dele tinha, tá? Um barulho que essa tobata tinha no tocar a manivela pra fazer pegar. Dava um ringido que ele tava achando que tinha um problema no motor. Tá, pessoal? Isso aqui eu já tenho vídeo no canal disso aí, tá? O que que eu perguntei pra ele? Ah, é no girar pra fazer pegar. Isso, girar. Vou explicar pra vocês aqui. Depois, se tiver alguém aqui, eu filmo pra vocês. Quando você tá com o acelerador aberto aqui pra fazer ela pegar, tá? E você girar ela pra pegar, ela vai fazer um ringido. Ela vai ter um barulho tipo um ringido de dente. Sabe quando o boi tá resmoendo e pega dente com dente, assim, faz aquele creque, né? Um creque, assim, sabe? Um ringido, assim. Isso é o bico. Quando ele injeta, tá? Ele faz esse ruído, tá? Pra você saber se é ou não é, é só cortar o diesel dele, tá? Desacelerando todo o trator aqui, tá? Você desacelera todo ele aqui e ele vai parar de fazer o ruído. Você acelera, ele faz o ruído. Se você bater manivela com o acelerador acelerado e ele não tiver esse ruído, não perde tempo em fazer funcionar porque ele não vai funcionar. Tá? Ele não vai entrar em funcionamento. Beleza? Tem que ter o ruído. Deu duas voltinhas ali com o descompressor aqui, né? Aqui nós temos o descompressor, né? A tobada. E você dá duas voltinhas e você não escutar o ringido do bico, ele injetando, tá? Esquece porque não vai entrar em funcionamento. Beleza, pessoal? Então a gente vai olhar os níveis de óleo aqui. Acho que ele pediu pra trocar o óleo do câmbio e também do motor, pra fazer tudo essa parte. Os filtros aqui, a gente vai ver tudo aqui. Elemento de filtro do diesel, tá? A gente vai fazer uma geral aqui em manutenção. Certo? Eu vou pegar a ordem de serviço lá e daí eu já começo a executar o serviço aqui. Primeiro é tirar essa rotativa fora. A gente vai tirar essa lataria dela aqui. Abrir ela pra gente começar a encomendar a peça, né? Então a gente vai desmontar aqui. Como a gente, ele já pediu pra fazer, a gente não vai fazer só rotativo pra depois e fazer outra coisa. Então a gente vai fazer tudo junto. Já vai pedir as correias, já vai pedir, já vai fazer um orçamento e passar pra ele. Sempre a gente passa orçamento. Mesmo que ele não pediu aqui, tá? Mas igual a gente vai passar. A gente vai abrir a rotativa ali e vai passar pra ele a real do que mais ou menos ele vai gastar aí nessa revisão. Ah, Xano, quanto é que tu vai gastar na revisão? Cara, depende de cada máquina, né? Aqui nós vamos trocar todos os óleos, né? A não ser que tiver muito novinho o óleo do câmbio, né? Aí, né? Aí a gente vai ver, vai analisar. Que tá bem novo o óleo aqui que eu já olhei, tá? Eu já olhei com ele aqui junto. Agora não me lembro se nós vamos trocar o óleo ou não. Tá zero o óleo. Tá zero, zero. Amarelinho. Bom, não, eu mostrei pra vocês, né? Mas olha aí, ó. Amarelinho, ó. Novo, óleo. Tá? Então a gente vai tentar fazer o que precisa ser feito. O que não precisa ser feito, não vai ser feito. Vou ter que... Eles pintam isso aqui e ninguém consegue abrir, né? Aí, ó. É limpinho, olha só aí. Tudo limpinho dentro. Tá? Vai querer trocar óleo, né? Eu tenho que ver se tá na hora de serviço. Ele botou bastante coisa na hora de serviço lá. E a gente vai... Vai analisar isso aí. Vai começar a desmontar. Mas é filé, tá? Filé. Outra coisa que ele mencionou, que quando liga ela fria, o pino aqui, ó, a nossa lâmpada mecânica aqui, né? Sobe um pino aqui lá em cima, né? E depois que esquenta ele baixa um pouquinho. Se isso é normal. É normal, porque o óleo tá grosso, né? Ele sobe até em cima lá e depois ele baixa um pouquinho. A única coisa que ele não pode é sumir pra baixo. E você não vê que ele venha pra cima, tá? Aí nós temos problema de pressão de óleo, tá? Então essa lâmpadazinha aqui, ó, pessoal, que vocês encontram aqui, ó, esse vidrinho aqui, é um indicador de pressão de óleo, tá? Não é elétrico, nada. Ele é mecânico, né? Ele sobe aqui dentro. Tem uma válvula aqui dentro, né? Que com a pressão ele sobe pra cima aqui pra... Olha quem é que veio. Vê o que que tá acontecendo aí. A dona Biela. O que que foi, Biela? Hum, a minha toda abanando o rabo aí. Ih, quem é que te deu essa confiança? Hum? Quem é que te deu essa confiança? Hum? Quem é que te deu essa confiança? Não tem confiança aqui? O que que é isso? É hora de trabalho. Não tá trabalhando? Vai fazer a tua parte aqui, é cuidar da casa? Hum? Quem é que te deu essa confiança? Então é isso aí, pessoal. Aqui é mecânico, aí tem a visita da dona Biela, né? O que 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 é aí? Tá? Então, pressão de óleo tá aparecendo aqui, ó. Se tu olhar ele que nem aquele botão novinho, ó. É outro departamento. Isso aqui, às vezes, até pinto junto, né? Como assim, ó, ninguém percebe, né? Como você olha a luz do óleo do seu carro, você tem que prestar atenção aqui nessa parte aqui também, tá? Isso aqui é fundamental. Aqui tem mais uma gracheirinha, ó, do eixo do acelerador. Outra coisa que ele pediu aqui foi o fio, né? Vou ter que ver se tá lá na hora de serviço. Porque ele tinha duas coisas que ele citou depois no WhatsApp ali, né? Pra mim. Aqui tem um fio descascado aqui, ó. E a gente vai ver direitinho aí o que que a gente vai fazer ali pra resolver o problema do fio. Se eu tiver que tirar ele todo fora ali, né? Se tiver o rolamento ruim, aí eu vou ter que tirar a ventoinha, tá, pessoal? Isso aqui é ventoinha. E aí eu vou ter que tirar fora, daí de repente eu troco o fio inteiro, né? Boto um fio novo. Que esses fios ali com o tempo vai ressecando, né? Então é isso aí. A biela tá ali, né? Ô, biela. Biela. Tu, hein? Tu, hein? Ela quer brincar, né, cara? A vida dela é brincar. Bom, o vídeo já tá ficando grande demais aí. Mas é isso aí, tá, pessoal? Vamos pegar a hora de serviço lá e vamos começar a botar em ação. Bom, aqui, pessoal, na nossa Tobata 13CV, a laranjinha, a gente tirou a rotativa fora, tá, pessoal? Só botei aqui pra debaixo pra não arranhar nem nada. A gente conseguiu... Cara, passei a tarde hoje e não consegui trabalhar na Tobata. Quem tirou isso aqui ainda foi o Anthony. Comecei a remover aqui e tive que parar pra atender, tá, pessoal? Atendi um monte de gente, troca de óleo. E agora começa, né? Final de ano, né? Começa aquelas revisãozinha básica, né? Que todo mundo quer fazer aí. Já pra mês que vem já tá tudo certinho nos seus veículos. Então, aqui, agora é só abrir. Agora, amanhã é feriado ainda, pra variar. Eu quero aproveitar o feriado. Deixar claro aí, né? Que a gente vai trabalhar até meio-dia. Eu quero aproveitar e acertar esse olho aqui do... Na realidade, já acertaram o olho aqui, que ficou roxo aqui, bicho. Tá? É isso aí, eu quero acertar aqui. Acertar o para-choque e deixar pronto pro Jonas pintar ele pra nós. Beleza? Aí eu já vou fazendo essa parte de acerto, né? Que a gente sabe fazer. Comecei a minha carreira na oficina mecânica como chapeador e funileiro, tá, pessoal? Ali a gente aprendeu muita coisa ali. Depois, o meu sonho era mexer na mecânica, né? E aí fui puxando pro lado da mecânica. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. Beleza? Então, a laranjinha aqui vai... Vai ficar aqui amanhã. Até amanhã é quarta-feira. Tem feira em Novo Hamburgo. Abra as três horas e a gente vai estar lá. Vi dizer que vai estar o... O doutor Iê Online vai estar lá. Então, eu quero conhecer o pessoal. Se vai vir o pessoal mesmo de Santa Catarina, eu quero conhecer. Júlio Padronize também. Vai estar lá. Então, a gente vai conhecer eles lá. Apertar a mão do pessoal lá. E tantas outras coisas que a gente vai poder olhar. E olhar as ferramentas e as novidades. Quem sabe a gente não traz algumas ferramentas já junto, né? É isso aí. Olha o pessoal na TR-13, né? A gente já tirou aqui. Bom, vocês viram ontem, não. Foi antes do feriado. O Anthony tirou a rotativa toda. Tirou a capa aqui. Agora, de manhã, eu tirei os dois portas inchados daqui, né? Por enquanto, tudo certo. O vazamento era desse lado de cá. Esse aqui está seco. Lógico que a gente vai trocar dos dois lados. Tudo certinho aqui, bacana. A gente vai dar uma limpadinha aqui. Para chegar nos parafusos. Que sempre tem uma sujeirinha, né? Essa aqui ainda é limpa, né? As outras a gente pega bem complicado. Então, a gente vai desmontar toda ela. Que o dono pediu para a gente desmontar e conferir tudo, né? Já para não ter problema. Ela veio de longe, né? Então, a gente fazer tudo certinho. Eu vou tirar as duas tampas aqui. Vamos ver. O problema está desse lado aqui. Vamos ver se é bucha ou o retentor. Aqui em cima, a gente vai pegar também retentor novo. Pegar os três retentores novos. E fazer aí o ajuste dela certinho, né? Para ela ficar 100%. E depois a gente... Aqui a gente já vai ver o que precisa. A gente vai dar uma olhadinha no freio aqui também. Vamos ver o que precisa fazer na parte aqui da Tobato. Aqui a gente vai começar a desmontar já para passar para a Rosa. Para ela pegar as peças e nós concluir a revisão dela. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti